Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel Rodrigues, aquele ali é o Javi. Né, mamãe? Eu agora já vou me arrumar pra ir na casa do meu pai. Hoje é terça-feira e ela já vai pra igreja e eu vou dormir lá hoje. Então eu e o Javi vamos dormir lá hoje e eu tô preparando aqui o que eu vou levar. É tipo um mini vlog. Pera aí, deixa eu mostrar só a bolsa. Eu vou levar essa bolsa aqui. A bolsa é enorme, gente. Só que eu vou levar ela, porque ela cabe mais coisa. Pra brincar, viu? Então eu vou brincar com isso aqui, ó. Eu deixo. Então, Neninha, pra brincar com isso aqui, ó. Aí eu vou deixar aqui em cima da cama aqui, ó, as coisas que eu vou levar e vou mostrar pra vocês o que a Raquel vai usar. Beleza? E é isso. Gente, então eu tô levando essa peça de roupa aqui, que é um bode, uma calça e um outro bode. Porque na casa do meu pai faz frio, então eu tô levando um bode bem bom no bode, entendeu? E essa roupa aqui é pra ele ir pra igreja. O Javi vai com esse macacão. E esse daqui, ó. Esse aqui vai pra igreja, esse aqui vai pra casa do meu pai. Tô levando a toalhinha, a toalhinha dele, que eu vou levar na mão. A toquinha mais a meia. Tô levando sete fraldas. Tô levando o remédio dele que ele tem que usar, né? A bombinha, lenço, umedecido e o pandeirinho pra ele brincar lá. Então é isso aqui que eu vou levar. E eu vou levar uma madeira, essa aqui, pra ele tomar água. Por enquanto, se quer só. Qualquer coisa, eu ponho mais coisa na bolsa. Dá o sorrisinho. Dá o sorrisinho. Deu de leve. Aí eu vou pôr na bolsa a madeira aqui. Já pôr o pandeiro dele. E tá fechado. O meu look. Esse vestido aqui, que eu vou descer com ele agora. Agora o look de arravei, esse aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar. Esse macacão que eu tive que amarrar, porque não tá servindo ele ainda. Pera aí, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar seu look. Esse aqui. E esse aqui por cima. E esse sapatinho aqui, ó. Vou tomar um banho, neném? E é isso. E eu vou passar os meus mesmos cremes, sim. Porque eu vou até levar eles, né? Não posso deixar de levar eles, né, Ravi? Que é esse perfume quase igual de adorante. E o creme, que é esse creme aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o link que eu comprei. E bora tomar banho, né? Gente, já arrumei. Já arrumei o Ravi. Vou passar um creme rápido aqui. E coloco na bolsa. Né, meu amor? Vou passar um creme rapidinho. Porque o Ravi já tá pronto. Eu tenho que passar a creme. Pra ver como é que vai ficar bonitinho. Ó, esse creme aqui, ó. Como que vai ser em cega, mas não sai. Tá, neira, né? Eu vou ir te preocupando. Vou passar o perfume. Minda, cheirosa. Agora o look de ravei esse aqui, ó. Deixa eu na minha sobrancelha, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.